Olá meus amores, nossa aula de matemática nós iremos retomar a um conteúdo que nós já estudamos no ano passado e não é um conteúdo difícil, são só palavrinhas que às vezes se confundem. Quando a gente fala uma dúzia, nós vamos lembrar que uma dúzia é igual a doze e meia dúzia é igual a seis. Tia, o que significa isso? Que quando a tia Mônica fala, geralmente usamos quando vamos comprar frutas. Quando eu falo, me dê uma dúzia de maçãs. Então se eu falo uma dúzia de maçãs, significa doze. Então olha só, vamos colocar aqui o que é uma dúzia? Uma dúzia é um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então aqui eu tenho uma dúzia de maçãs. Uma dúzia são doze maçãs. Aí tem a palavrinha meia dúzia. O que significa meia? Meia significa metade. Quando a tia Mônica fala, vamos partir a laranja ao meio. Então a gente parte a laranja e fica em dois pedaços. Então meio significa metade. Então a metade de doze. Como que eu faço isso, tia? Qual que eu faço para descobrir qual é a metade de doze? Então eu vou colocar uma para cá e deixo uma aqui. Uma para cá e deixo uma aqui. Vamos fazer assim que fica mais organizado. Para vocês entenderem melhor. A tia Mônica está fazendo espiticar. Então aqui, olha. Uma para cá. Duas para cá. Três para cá. Então olha só. Ficou três aqui, três aqui. Agora vou colocar três aqui. E três aqui. Isso é metade. Nós dividimos pela metade. Nós dividimos igualzinho. O que tem aqui, tem aqui. Então a metade tinha doze. Eu dividi ao meio. Então aqui ficou seis. Aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por isso que se chama meia doze. Porque é a metade do doze. Agora a tia vai colocar uma doze aqui. Para saber que vocês... Porque senão a informação fica errada, não é? A informação vai ficar incorreta. Então uma doze não são seis. Uma doze são... Seis, sete, oito, nove, dez. Onze e doze. Agora sim. Aqui nós temos uma dúzia. E aqui nós temos meia dúzia. Então uma dúzia, doze. Meia dúzia, seis. Então quando a tia Mônica fala bem assim. Me dê duas dúzias. Dê maçã. Então eu estou dizendo que eu quero duas dúzias. Significa que é uma dúzia. Mais uma dúzia. Então quanto que dá uma dúzia mais uma dúzia? São duas dúzias aqui. Então nós vamos fazer a continha lá, ó. Então duas dúzias é... Dois mais dois, quatro. Um mais um, dois. Deu vinte e quatro, tá? Então isso é duas dúzias. Tá, tia Mônica? E quando a gente fala bem assim. Eu quero uma dúzia e meia de maçã. Então eu estou pedindo aqui. Quero uma dúzia e meia. Eu quero uma dúzia, que é doze. E meia, que é seis. Então vamos ver quanto que dá. Doze mais seis. Seis mais dois, oito. E um deu dezoito. Então uma dúzia e meia de maçã. Eu estou dizendo que eu quero uma dúzia e mais meia. Tá? Então isso é uma dúzia e meia. Então nós temos representados aqui no quadro. Uma dúzia e meia de maçã. Não é verdade? Eu tenho uma dúzia mais meia. Então eu vou somar uma dúzia. Um meia. Vamos ver quanto que vai dar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Lembra que eu falei? Uma dúzia mais meia dá dezoito. Tia, vocês já viram aquela grade de ovos, que tem bastante ovos? Lá nós temos duas dúzias. Duas dúzias. E meia de ovos. Então o que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho uma dúzia mais uma dúzia, que representou aqui as duas dúzias, mais meia. Quanto que é meia? Seis. Então será quantos ovos que tem lá? Então eu vou fazer aqui a continha. Doze mais doze, vou representar primeiro as dúzias. Dois mais dois, quatro, mais um, dois. Agora eu vou pegar as duas dúzias, mais meia, que vai dar quatro mais seis, dez. Eu vou levar o um, um mais dois, trinta. Então duas dúzias e meia é igual a trinta, tá? Então temos que lembrar e não confundir dúzia com dezenas, tá? Dúzias são doze, dezenas são dez. Então não vamos confundir. Vocês vão pegar aí pra tia Mônica o livro de matemática, tá? Peguem aí pra mim o livro de matemática, que nós vamos fazer a leitura explicativa, tá? Vocês vão pegar aí pra mim o livro de matemática. E vocês vão abrir pra tia Mônica na página vinte, né? Vinte. Na página vinte. Tá? Página vinte. Nós iremos fazer a leitura de tudo isso que a tia Mônica acabou de explicar pra vocês. Então peguei aí o livro da página vinte. Tia, mas nós já fizemos. Não, nós fizemos até a questão sete. Agora nós vamos pra leitura explicativa sobre dúzia e meia dúzia, tá bom? Então vamos lá. Na página vinte tá falando assim. Os termos dúzia e meia dúzia são utilizados quando precisamos contar quantidades. Portanto estão relacionados aos números cardinais. Diferentemente da dezena, que é formada por dez unidades, uma dúzia é o agrupamento de doze elementos. Lembra que a tia Mônica falou, não podemos confundir. Uma dezena com uma dúzia. Uma dúzia são doze, tá? E uma dezena são dez. Os nomes praticamente falam dezena, dez. Dúzia, doze. Então as palavras se parecem com os números. Então o que o livro de vocês tá mostrando? Tá mostrando mangas, né? Temos doze mangas. Se nós temos doze mangas, significa que temos uma dúzia de mangas. Temos doze pirulitos, significa que temos uma dúzia de pirulitos. Nós temos doze ovos, representa uma dúzia de ovos. Nós temos doze maçãs, representa uma dúzia de maçãs. Aí nós vamos lá para a página vinte e um, porque ainda continua a nossa explicação. Então nós vamos lá para a página vinte e um. Na página vinte e um, já está falando sobre a metade de uma dúzia. E é meia dúzia, que equivale seis elementos. Então quando eu falo seis mangas, significa que eu tenho meia dúzia de mangas. Se eu falo seis pirulitos, significa que eu tenho meia dúzia de pirulitos. Se eu falo seis ovos, significa meia dúzia de ovos. Se eu falo seis maçãs, significa meia dúzia de maçãs. Aí agora vocês vão fazer para a tia Mônica, a página vinte e um e vinte e dois, beleza? As páginas vinte e um e vinte e dois, que são atividades relacionadas. Então o que você vai ver aí? Você vai contar para mim quantas laranjas que tem aí nessa cestinha. Aí você vai dizer quantas dúzias, no caso, veja as frutas que dona Georgina escolheu na feira. E ajude o vendedor a contar quantas frutas há em cada cesta. Use os termos dúzia e meia dúzia. Então nós contamos aqui, a laranja tem uma dúzia. Nós contamos os abacates, tem uma dúzia ou mais de uma dúzia? Tem uma dúzia e quanto? Ah, os kiwis tem uma dúzia, meia dúzia ou uma dúzia e meia ou duas dúzias? Você vai representar aí os limões. Quantos limões? Quantos limões a gente tem aí? Você vai contar a quantidade e ver em dúzias, quantas dúzias que formam, tá? Agora, na terceira página vinte e dois, nós vamos observar aí. Em qual cofrinho a meia dúzia de moedas? Conte e assinar. No primeiro pouquinho nós temos três, no segundo nós temos dois, no quarto nós temos dois, quatro, seis, sete e no último nós temos dois, quatro, seis. Então você vai dizer qual que representa meia dúzia. Na questão de número três, dona Marcela tem uma horta em casa. Ela está fazendo pequenos peixes de coentro para distribuir entre suas vizinhas. Veja quantos peixes ela já fez. Então vamos contar aí na mesinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela fez seis montinhos de coentro que ela colheu lá e ela vai distribuir entre a vizinhança. Agora complete com as palavras meia e uma. Dona Marcela vai dar dananã dúzia de feixes de coentro às suas vizinhas. Ela vai dar meia dúzia ou uma dúzia a cada, para as suas vizinhas. Então agora vocês vão olhar, olha que lindo o quadro. É um quadro de Tarsila de Amaral, tá? Ela fez esse quadro, ela pintou esse quadro bem lindo, tá? E aí você vai responder de acordo com o que está perguntando. Então o que tem esse quadro? Tem várias casas, tem crianças, né? Tem fruta, tá? É um quadro muito lindo. Então o que vocês vão ver? Quantos mamões conseguimos ver na pintura? Então onde que está o mamão? Aí você vai lá e vai contar quantos mamões que tem aí. Você conhece essa fruta? Você conhece o mamão? Se você conhecer, você vai dizer sim. Se você não conhecer, você vai dizer não. O número de mamões da pintura é ímpar ou par? Aí letra D. Esse número está mais próximo de uma dúzia ou da meia dúzia? Se ele estiver mais perto do seis, ele vai ser meia dúzia. Se ele estiver mais perto do doze, ele vai ser uma dúzia. Letra E. Quantas portas e janelas ao todo conseguimos visualizar na pintura? Aí você vai dizer quantas. Tia, precisa ser em dúzia? Não, aqui você pode responder em números mesmo. Esse número é ímpar ou par? Letra G. Esse número está mais próximo de uma dúzia ou de meia dúzia? Então, isso daí. Vocês vão fazer para a tia Mônica. Eu vou fazer a correção na próxima aulinha de matemática, tá? Na verdade, na próxima aula, porque eu não vou esperar dar outra aula de matemática não, porque senão a gente vai enrolar. Como tem criança só copiando a resposta, por isso a tia Mônica não está mandando a correção no outro dia, tá? Mas façam aí, prestando muita atenção no que é uma dúzia, o que é meia dúzia. O que é que é para eu fazer, tia Mônica? Livro de matemática, páginas 20, 21 e 22. A 20 é a leitura explicativa que a tia Mônica fez junto com vocês. E a 21 já começa as atividades, tá? Eu vou dar uma no secinho do quadro para vocês observarem quais as páginas que vocês vão fazer. E depois eu volto, né? Com a correção na próxima aula. Beijo! Tchau! Tchau!